Abençoa minha família, Deus. Faz essa oração comigo. Escreve aí. Abençoa minha família, Deus. Oh meu Deus, afasta de perto de cada um de nós o teu inimigo que ronda, buscando toda e qualquer oportunidade de separar minha família. Derrama, Jesus, em cada um de nós a sabedoria. Sabedoria para amar, para ajudar, mas também sabedoria para dizer não. Selecionar. Essa sabedoria, Senhor, para selecionar. Sabedoria para afastar as influências negativas que atrasam e que enganam e principalmente aquelas influências que nos afastam de Ti. A minha casa é a minha primeira nação.